Outra coisa que eu reparei hoje na rede social, desde ontem à noite, é a quantidade de comentários assim, na imprensa argentina, o pessoal muito assustado, palavra dessa com o Flamengo, pela maneira como o Vélez foi derrotado, né, e falando muito sobre a poderia do time, a questão financeira, e o cacique Medina parecia o Judas, cara, porque ele apanhou, ele tá apanhando a criança, meu Deus do céu, não, os colegas da imprensa, todo mundo descendo a mamona pra ele, todo mundo dando pau nele, o gramado, não sei o que, isso não é futebol, se preocupar com o time, se preocupar com o gramado, oficialmente o Vélez diz que não, que tem uma praga lá, mudaram lá o fertilizante, sei lá o que, mas como eu falei ontem aqui, eu falei com um colega lá da imprensa argentina, o Pablo Ledger, e vários deles estão dizendo, não, é coisa do técnico mesmo, essa é a versão que domina a imprensa argentina, e depois do jogo então, da maneira que tudo aconteceu, o que ele tá apanhando é uma festa, vai ter que, vai fazer o que agora, né, vai se eliminar, tudo indica. Vai sobrar pro jardineiro, né, vai sobrar pro jardineiro, né, alguém vai culpar o jardineiro, você não cuidou direito, aconteceu isso. Não, eu falei com amigos da Argentina hoje, porque tinha o professor Pedro Barrito tá na Argentina e tinham jornalistas com ele ali no hotel, um deles escreveu uma coluna hoje de que o River deu sorte, porque não foi maltratado pelo Flamengo, de que o River deveria agradecer ao Vélez, porque o River seria humilhado por esse Flamengo. Agradecer ao VAR, né, já tem que clamar tanto do VAR. Eu fiquei imaginando, eu vi a facilidade que o Flamengo teve, né, qualidade, jogando fácil, eu fiquei imaginando, o River foi bombardeado, você falou a mão, no primeiro jogo, eu digo, então o River tá muito ruim. O River tá em sexto no argentino, o Caí que vem. É, o River tá falando assim, né. Ontem, o primeiro jogo, o primeiro jogo contra o Vélez, não era pra ser 1x0. 1x0, o Vélez jogou pra mais. Mas caramba. Então, olha só como deve estar. Eu só acho o seguinte, se fosse Flamengo e River, o Galhardo não ia dar o mole que deu o seu cacique Medina preocupado com o gramado, o Galhardo ia montar o River de uma maneira pra neutralizar o Flamengo. Como ele fez na final, né, que jogou muito bem. Aquele time era melhor, mas aquele time foi o time que melhor marcou o Flamengo do Jesus, né. Aquele jogo, no primeiro tempo, o Flamengo ficou amarrado, não deixou jogar. No segundo tempo, acho que o Flamengo domina até o jogo porque o River cansa, né. Porque é difícil jogar daquele jeito, daquela intensidade. Aquele jogo é um jogo espetacular, né. Aquele jogo, pra mim, é um jogo padrão europeu disputado na América do Sul. Grande jogo. Do ponto de vista da qualidade dos atletas, tático, desfecho emocionante, tudo o que aconteceu. Olha, aquele jogo é um jogo especial, do ponto de vista da qualidade do jogo, né. Daquilo que a gente costuma ver aqui na América do Sul. Mas acho que o Galhardo não daria essa facilidade que o Medina deu, não. Acho que fosse o River, ali na camisa mais pesada, né, o estádio maior, a torcida, aquela coisa toda, eu acho que o River Plate jogaria de uma outra forma. Não dá pra jogar assim contra o Flamengo. Vou repetir o que eu falei no começo do programa. Nem dessa maneira, nem como o Atlético jogou no Maracanã. São extremos. Você tem que se precaver, se defender bem, mas você tem que agredir. Você tem que ter uma rota de fuga. Quem vai jogar de igual com o Flamengo vai ser o Fluminense daqui a pouco. Vai ter o jogo do Brasileiro, pode ter até uma final, eventualmente, de Copa do Brasil. Porque aí é aquela coisa do Fernando Diniz. Dificilmente muda a maneira de jogar. O Fluminense, acho que seria o único time hoje que eu vejo aí que brigaria pela aposta de bola com o Flamengo e tentaria igualar o jogo na bola. Pela característica do seu treinador e o time joga assim. O time já joga dessa maneira. Embora, eu lembre que na Copa do Brasil de 2020, quando teve aquela falha do gol do Brenner, no jogo de volta, no Morumbi, o Flamengo estava até bem desfalcado. Era o Sene contra o Diniz. O Diniz ali deu bola para o Flamengo. Aí sai o gol do Daniel Alves e tudo, ganha de 3 a 0. Mas aquele jogo... O que eu acho também interessante. O técnico tem que ter uma maneira diferente de jogar, de acordo com o momento adversário, competição. Você vai jogar sempre do mesmo jeito. Em alguns momentos, pode ser interessante você falar, não, hoje eu não quero a bola. Eu todo dia quero, mas hoje eu circunstantemente não quero. Era estrela, a gente tinha treinado também no São Paulo. Também foi assim, um 0 a 0 do Maracanã, que segurou o Flamengo. Ele foi o único time que o Jesus não derrotou, foi o São Paulo. Naquele brasileiro. Todo mundo ele bateu, menos o São Paulo. Porque o primeiro turno foi um a 1, era o Abel. E no segundo turno foi um 0 a 0 do Maracanã. Uma e meia da tarde, a gente vai para um break rápido na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Em cima disso que o Mauro falou, né, Wanderlei, eu vi que você queria falar também. Alguns jornalistas argentinos. Teve também um jornalista uruguaio que me mandaram, escrevendo o seguinte. Esse uruguaio, por exemplo, Nicolas Nunes. Flamengo é uma equipe de Champions League jogando Copa Libertadores. Que pedaços de bestias. Ou seja, são feras, né? Quantos jogadores bestiais. Dá para concordar com isso? É um time de Champions, claro, a gente não está falando que é um Real Madrid, que é um Liverpool. Mas é um time de Champions disputando uma Libertadores? É, sempre há um exagero na linha do tango. O tango sempre foi muito dramático, né? É dramático, né? Então, é sempre com muito lamento, às vezes, e com coisas trágicas e espetaculares. Veja só. Em cima, respondendo a tua pergunta, mas dando um dado interessante do Rodolfo Rodrigues, que é um grande jornalista. É um estatístico muito competente. Ele diz o seguinte. Maiores goleadas de visitantes em semifinais da Libertadores. Veja em que pacote entra o Flamengo nisso. É uma competição de décadas, né? E em 63, o Santos deu uma cacetada no Botafogo por 4 a 0. Está certo? Visitando. Estava visitando o Botafogo. 4 a 0. Em 63. Em 2003, o América de Cali tomou uma pancada do Boca Juniors por 4 a 0. Boca visitante, 4 a 0. Semifinais da Libertadores. E agora, o Vélez toma uma pancada do Flamengo por 4 a 0. Então, nessa estatística em semifinais de uma competição de décadas, veja a importância da vitória. Passa para a história, reforça currículo. É muito legal. Eu acho isso interessante, porque você vê que não é uma coisa inédita, mas é uma coisa rara acontecer o que aconteceu ontem. Não importa. É muito fraco, não interessa. É semifinal da Libertadores, tomou de 4. Quando você pega um time fraco, qual é a receita que você tem que fazer? Golear o time. Está certo? E foi o que o Flamengo fez e fora de casa. Sem dúvida. E vai ganhar o jogo, obviamente. Claro. O segundo jogo. E vai embora para a final. Para tomar uma final muito importante e que seja uma final emocionante para valer. Dica, Asmar. Ô, Bruno, você começou uma teoria quando poucos ainda falavam e que pode se tornar realidade essa teoria. Qual? Você falou que o Dorival ficou um ano desempregado. Isso há um tempo que o Bruno fala. Ficou um ano desempregado. Conseguiu uma chance no Ceará. Foi sacaneado no Atlético Paranaense. Sim. Da forma como ele saiu. Aí foi para o Ceará. Consegue uma chance no Flamengo. depois que muitos já vinham à carreira do Dorival como tendo uma curva caindo. E aí agora, meu amigo, se ele ganha pelo menos dois títulos desses três que ele está disputando, ele vai ser lembrado para a seleção brasileira, Bruno. É, vai. E até na questão do Atlético Paranaense que eu achei ruim foi que ele teve Covid, ficou um tempo fora. E no primeiro jogo que ele voltou, perdeu para o São Paulo, no Morumbi, de 1x0, nada anormal. E foi demitido, né? No dia seguinte, logo depois de voltar da Covid, né? Então, ali foi ruim. Ele teve um problema de saúde, né? Ele teve câncer de próstata também. Ele ficou afastado por isso também. Se recuperou. Está tudo bem. E teve... Aí foi para o Ceará. Ficou 20 jogos só. Se destacou. Naquela vitória com o Palmeiras chamou muita atenção. Aí teve a campanha na Sul-Americana, que estava muito boa. Ganhou do Independiente duas vezes. E aí teve a chance de vir para o Flamengo e está bem. Isso pode acontecer. Até porque, o que eu sempre digo, a escolha do técnico da seleção, ela não é uma escolha técnica. Vai lá. Eu vou te contar rapidinho. Estamos de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan. Agora na TV, na rádio e no YouTube. O Bruno falando ainda sobre a situação do Dorival. O que eu falo? Que eu acho que ele pode ter até chance de substituir o Tite na seleção. Porque a escolha do técnico da seleção não é uma escolha técnica, assim. E se fosse técnica, ok. Poderia ser ele também. Mas eu digo que ele tem chance por quê? Não é que o presidente da CBF e os seus diretores vão chegar lá e analisar. Não, eu quero que a maneira de jogar na seleção é essa. Eu quero um técnico que se encaixe assim. Eles vão atrás dos técnicos que vão estar bem no momento. São políticos. O político, ele quer. Ele vai trazer um nome que agrade a maioria das pessoas. E são os caras que estão no momento. Então, acho que se ganhar principalmente uma Libertadores, o nome dele vai ser muito falado. Muito falado. Não vai fugir. Duvido que fuja aí dos caras que estão aí. Pode fazer um convite ao Abel Ferreira. Pode fazer um convite até ao Jorge Jesus. Aí tem o Dorival. Acho que se o Kuka tivesse ficado quietinho esse ano, ele teria muita chance. Porque a última imagem era de campeão brasileiro. Agora já tem a imagem do cara que não ganhou de nove do Palmeiras. Como eu falei, não é técnico. Não é... Não, eu acho esse bom. Acho que minha seleção, eu quero que jogue com... E esse cara encaixa do jeito que eu... Não, é o momento. E se o Dorival ganhar a Libertadores, principalmente a Libertadores, eu acho que vai ser um nome muito forte, com muita chance.